Juros mais baixos para financiar a casa própria. Caixa Econômica anuncia redução de até 21% no crédito imobiliário. Estudo do IBGE mostra que as capitais concentram quase 75% da capacidade de hóspedes. E veja também nesta edição do NBR Notícias. A letra seletiva cresceu 120% no país nos últimos anos, mas segundo o IPEA, ainda está restrita a 18% dos municípios brasileiros. Etiqueta do Inmetro classifica os veículos de acordo com a eficiência energética e o consumo de combustível. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quem deseja comprar a casa própria pode contar agora com juros mais baixos. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje redução de até 21% no crédito imobiliário. As novas taxas de juros começam a valer para contratos assinados a partir de 4 de maio. Há seis meses o motoboy Rolione comprou o imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Como não tinha dinheiro para pagar o imóvel à vista, fez um financiamento. Parcelou 82 mil reais em 300 prestações. Os juros são de 9% ao ano, mas a taxa referencial, conhecida como TR... Quando você está na sua casa, é outra coisa. Quando eu botei o pé, a primeira vez que foi agora, eu estou na minha casa. É uma sensação inexplicável. Muito ótimo, muito bom. E agora, para quem vai fazer novos financiamentos para comprar a casa própria, a Caixa Econômica Federal vai reduzir as taxas de juros do crédito imobiliário em até 21%. O percentual varia conforme o tipo de relacionamento do cliente com o banco público. Quanto mais serviços bancários contratados, como cheque especial e conta salário, menor vai ser o juro do parcelamento. As novas medidas, no entanto, não vão valer para quem já contratou empréstimos do banco, como é o caso de Rolione. Independente dele ter conta, cheque especial, cartão de crédito, ela caiu de 10 para 9. Mas se ele tiver esses produtos também, ela vai cair, por exemplo, de 10 para... até 7,9%. Ou seja, então você vai crescendo essa redução para o cliente em função do tipo de relacionamento que ele tem com você. As novas taxas de juros anunciadas hoje começam a valer para contratos assinados a partir de 4 de maio, quando tem início a oitava edição do feirão Caixa da Casa Própria. A feira acontece em 13 cidades até o dia 10 de junho. Mas os novos contratos podem ser assinados também fora dos feirões, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Hoje nós estamos com todos os superintendentes regionais novamente aqui em Brasília, preparando a estratégia do feirão e do atendimento e de tudo em relação à capacitação que precisamos fazer dos nossos atendentes. E o principal, nós vamos estar implementando a automação do processo, que vai melhorar o processo, vai automatizar e vai com certeza dar mais mobilidade e velocidade para o processo de crédito na Caixa. Quem comprar um imóvel pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida também vai ter facilidades para comprar móveis e eletrodomésticos. A Caixa Econômica Federal liberou 2 bilhões de reais para o Crédito Móveis Caixa, recursos que vão beneficiar cerca de 700 mil famílias. Toda cozinha com geladeira, fogão, tanquinho, a parte da sala com sofá, rec para TV, a parte do quarto com armário, com cama, com colchão. As taxas de juros dessa linha, para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é a faixa de 0 a 3 salário mínimo, é 1% ao mês. A faixa 2 é 1,5% ao mês e a faixa 3, que vai até 10 salários mínimos, com taxa de 2% ao mês. Com as novas taxas, em um financiamento de 200 mil reais, por exemplo, o cliente vai economizar cerca de 1.800 reais na prestação no primeiro ano e cerca de 18 mil reais em um contrato de 20 anos. Para conferir quais cidades vão receber o feirão Caixa da Casa Própria e verificar a redução dos juros para o crédito imobiliário, basta acessar o site da Caixa. As capitais brasileiras concentram cerca de 75% da capacidade total de hóspedes no Brasil. Os números são de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, que mostra dados como números, tipos de estabelecimentos, porte e categoria. O estudo traz o número de estabelecimentos de hospedagem nas capitais e regiões metropolitanas. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, concentra o maior número de estabelecimentos, 1.323, e capacidade total de hóspedes, 146.381. Já o Rio de Janeiro tem 609 estabelecimentos e uma capacidade de hospedar de 83.130 pessoas. Belo Horizonte está em terceiro lugar, com 589 estabelecimentos e capacidade total de hóspedes, de 48.393. A região metropolitana de Salvador concentra 516 estabelecimentos e capacidade total de hóspedes, de 50.158. A pesquisa demonstra ainda que quase metade dos estabelecimentos de hospedagem são hotéis. A pesquisa analisou mais de 7 mil estabelecimentos e mais de 300 mil suítes, apartamentos, quartos e chalés, com capacidade total de cerca de 740 mil hóspedes. E o potencial de cada cidade é também uma estratégia de inclusão e transformação social. Mais de 2 mil pessoas se reúnem em Brasília, na Expo Brasil. A ideia é trocar experiências para promover o desenvolvimento local. Ao vivo, a repórter Priscila Machado fala com o secretário de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esse encontro é a oportunidade para a troca de experiências sobre desenvolvimento territorial. Vão ser apresentadas iniciativas sobre empreendedorismo, agroecologia e economia solidária. Secretário, que ações recebem apoio do governo federal para o desenvolvimento territorial? Olha, a estratégia do desenvolvimento territorial é uma opção do governo federal para articular políticas públicas. E um outro momento é a ideia de articular políticas públicas não só do governo federal, mas do governo do estado e dos municípios. Nós temos diversas iniciativas, por exemplo, o Brasil Sem Miséria é uma experiência concreta por conta da disponibilidade de recursos, de programas e de políticas. Por exemplo, um fomento que as famílias recebem, que os empreendimentos recebem. Então, desde a área mais social até a parte econômica, no caso do MDA, a gente entra com crédito, a gente entra com assistência técnica e nós entramos ainda com recursos para infraestrutura. E que ações são desenvolvidas para poder identificar essas regiões que têm potencial para esse tipo de desenvolvimento? Olha, os territórios, nós temos hoje cerca de 250 territórios consolidados com o colegiado que faz a gestão. Nós temos em cada território, nós temos um planejamento territorial. E nesse planejamento aparecem aí as demandas qualificadas, por exemplo, de educação, de saúde, de economia, de meio ambiente. Então, são esses planos do desenvolvimento territorial que apontam para os governos, não só federal, mas estadual e municipal, quais são os projetos que deverão ser apoiados no sentido de desenvolver, propiciar a inclusão produtiva, de juventude, de mulheres e assim por diante. E como o cidadão pode participar desse processo de criação de novas alternativas para desenvolvimento territorial? Então, no caso do desenvolvimento territorial, em cada território tem um colegiado. E ali, através das representações dos sindicatos, das empresas, das prefeituras, o cidadão participa das reuniões ou sendo representado por essas instituições. E tendo aí uma oportunidade de levar as suas demandas concretas. Caso não aconteçam aí, naturalmente que é possível procurar delegacias ou as superintendências que representam o governo federal em cada estado. Como é a participação do Ministério aqui nesse encontro? Olha, a primeira oportunidade do governo federal é estar dialogando com entidades tipo Sebrae, Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, para a gente poder dialogar melhor. Então, a oportunidade nossa é justamente de poder vir, trazer experiências, trazer possibilidade de programa, mas também poder escutar e ver como a gente pode reforçar as parcerias com as entidades que estão aqui presentes. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que esse encontro é realizado aqui em Brasília até sexta-feira. Renata. Mais de 30 milhões de reais serão investidos na criação de unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. O prazo para cadastro no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal termina em 8 de junho. Para participar, os municípios interessados devem pertencer ao programa Territórios da Cidadania e participar do programa de aquisição de alimentos, o PAA. A meta do Ministério do Desenvolvimento Social é expandir as unidades aos territórios da cidadania, garantindo que todos tenham pelo menos uma unidade. Os detalhes do edital publicado hoje estão na internet. Toda semana, 4 mil beneficiários de programas sociais e pessoas do Cadastro Único se inscrevem em cursos do Plano Brasil Sem Miséria. Os treinamentos fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Gilvanir tem 30 anos. Ela estudou até o ensino médio e ainda não conseguiu realizar o sonho de ter um emprego formal, com carteira assinada. Mas acredita em dias melhores. E é por isso que Gilvanir decidiu fazer um curso de capacitação de operadora de caixa oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Gilvanir é uma das 64 mil pessoas que se inscreveram só este ano em um dos cursos do Pronatec. Para ela, uma conquista. É abrir as portas para o mercado de trabalho, né? É o que eu espero. Com esse projeto do Pronatec, eu acredito que agora sim eu vou ter um emprego garantido, carteira fichada. Um dos principais objetivos do Plano Brasil Sem Miséria é oferecer cursos de qualificação profissional à população em situação de extrema pobreza. Podem participar beneficiários de programas sociais de transferência de renda, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. 4 mil alunos ingressam por semana nos cursos de capacitação profissional do Pronatec. A meta do governo é fechar este ano com 230 mil alunos em sala de aula. Hoje, existem vagas para 189 cursos. Nós temos cursos de pedreiro, pizzaiolo, camareira, cabeleireiro, carpinteiro. São todas funções que, na verdade, o mercado de trabalho hoje está demandando, seja na área de serviços, seja na área mesmo de contratação de pessoas através de carteira assinada. Os cursos estão com inscrições até 8 de maio. A pré-matrícula do Pronatec é feita pelas prefeituras nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. O curso de, em média, três meses é de graça e o aluno ainda tem direito a vale transporte, lanche e durante o período de treinamento. E termina neste sábado o prazo para que os municípios informem ao governo federal a frequência escolar de fevereiro e março dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família. São mais de 16 milhões de estudantes com idade entre 6 e 17 anos inscritos no programa. Os alunos de até 15 anos devem assistir, no mínimo, a 85% das aulas. Já quem tem entre 16 e 17 anos precisa de frequência mínima de 75% para receber o benefício. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social. Quem mora em lugares onde ainda funcionam orelhões da Embratel vai poder fazer ligações de graça, inclusive para outros estados, a partir do dia 30. A medida é uma punição da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, à empresa, que não fez a revitalização adequada dos aparelhos. A determinação vai até o fim do ano e atende comunidades como as indígenas e de regiões de fronteira. Assim como os eletrodomésticos, os carros terão um selo de eficiência energética. A medida já está valendo para os veículos vendidos no Brasil desde o dia 15 de abril. O uso das etiquetas é obrigatório para as montadoras que entraram no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Preço, design e conforto. Muita gente pensa apenas nesses itens na hora da compra. E o desejo de ter um carro novo na garagem deixa de lado preocupações como consumo de energia. Ingo aprendeu com o tempo a pensar nos gastos com combustível na hora de comprar um zero quilômetro. Foi o tempo que me ensinou isso, né? A experiência, porque a gente olha muito para o carro, ah, vou comprar um carro tal. E aí o consumo dele, quando é elevado, a gente vai sentindo usando, né? Pô, nesse carro eu rodo 700 quilômetros com consumo bom. Aí o outro que consome demais, você vai rodar entre 300, 400 quilômetros e o tanque já está acabando no mesmo valor, né? Um tanque aí de 150 reais. Desde 2009, existe o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que mede a eficiência energética dos carros e o consumo de combustível. O programa é voluntário, mas oito montadoras aderiram. Antes, o consumidor só podia verificar os índices de consumo de energia pela internet. Agora, isso é possível já nas lojas, na hora da compra. Desde o dia 15 de abril, as montadoras participantes são obrigadas a colocar no vidro dos carros a etiqueta. O modelo mais econômico recebe a letra A e o que gasta mais, a letra E. A gente testa os carros em laboratórios para dizer quais são aqueles que, com a mesma quantidade de energia, conseguem ir mais longe, conseguiriam rodar mais. Então, a primeira informação da etiqueta é que o A representa aquele carro que chegaria mais longe, com aquele mesmo valor de gasolina que você aplicaria. A compra de um veículo com maior eficiência energética tem impacto direto no bolso do consumidor. Em um ano, a economia com combustível pode chegar a R$ 400,00. Em cinco anos, isso pode significar até 15% do valor do carro. E o consumidor deve ficar atento, porque os itens opcionais, como vidro elétrico e ar-condicionado, podem fazer um carro 1.0 gastar mais do que um mais potente. Porque ele é um motor mais fraco e o peso do carro é maior. Nós temos cavalos, força e motor diferente. Isso depende também relacionado aos acessórios que estão instalados no produto. Ar-condicionado, um alarme, um vidro elétrico, uma trava, tudo isso faz uma diferença. A partir do ano que vem, o consumidor também vai ter a informação sobre quanto o carro emite de gás carbônico. Hoje em dia, a gente tem que pensar sempre no bolso e também na economia de combustível, seja de que forma que for. Você gastando sempre menos é melhor para todo mundo, né? Eu acho que você sai ganhando com isso. Você, não somente, o planeta também, né? Para verificar os índices de consumo de energia dos veículos das montadoras participantes, basta acessar o site do Inmetro. Integrar num mesmo espaço lavoura, pecuária e floresta. É o que a Embrapa vem realizando há 26 anos no Brasil e deve ser discutido na Rio Mais 20. A prática, além de contribuir para a produção de mais alimentos, ajuda a reduzir a emissão de carbono. Em Planaltina, no Distrito Federal, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, tenta reproduzir no campo uma propriedade rural sustentável. Aqui, a criação de gado convive em harmonia com a plantação de grãos. No mesmo terreno, sem a necessidade de derrubar árvores. É a chamada integração entre lavoura, pecuária e floresta, que está sendo estudada desde 1986 pela Embrapa. A ideia é tornar essa prática possível em diferentes regiões do país. As culturas de milho, sorgo e soja se revezam no solo. As plantas secas podem servir, tanto para auxiliar na pastagem de animais, quanto para a cobertura do plantio direto, sem remexer a terra, com preservação. As práticas verdes têm agregado benefícios à produção e ao meio ambiente. Nós começamos a utilizar essas áreas com o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Nós vamos ter, além da possibilidade de uma expansão da área de produção de grão, sem a necessidade de abrir novas áreas. E na mesma área, também é produzir carne e leite, também sem a necessidade de expandir. O sistema de integração lavoura, pecuária e floresta tem cooperado para o plano ABC, de agricultura de baixa emissão de carbono do governo federal. E ainda contribui para que o Brasil atinja metas voluntárias assumidas em 2009. Pelo grande potencial que essa tecnologia tem, não só de trazer ganhos ao produtor no aspecto de produtividade e de rentabilidade, mas também pelo grande potencial de remoção de carbono na atmosfera e sequestro de carbono na biomassa e no solo. Pela combinação de lavouras, de florestas e de pastagens da mesma área. A FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, defende a produção agropecuária sustentável no lugar da intensiva, como solução para a maior disponibilidade de alimentos. Este assunto deve ser tratado na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20, que será realizada na cidade do Rio de Janeiro em junho deste ano. E o trabalho que o Brasil desenvolve para a viabilidade econômica e melhor qualidade de vida já virou referência para países em desenvolvimento. O Brasil conseguiu alcançar desenvolvimentos positivos, essencialmente nos últimos 20 anos. E esse crescimento deu-se a nível da produção alimentar, mas também a nível da distribuição. A FAO vê o Brasil como um modelo que pode ser utilizado para que nós possamos também conseguir os mesmos êxitos nos países em desenvolvimento, particularmente em África e no sul da Ásia. Portanto, o Brasil serve como um modelo, como uma espécie de buquê de políticas públicas que possam ser utilizadas em função das circunstâncias específicas de cada país. A coleta seletiva de lixo reciclável cresceu em quase mil cidades do país no período de 2000 a 2008. A maior parte nas regiões sul e sudeste. É o que revela um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, que foi divulgado hoje. Com criatividade, é possível transformar sucata em arte e até ganhar dinheiro com isso. Esta cooperativa de catadores, a 30 quilômetros de Brasília, recolhe 150 toneladas de lixo por mês. Material que vende residências, órgãos públicos e empresas. A gente faz de tudo, a gente recicla, vai buscar o material, chega a gente se carrega, separa o material todo, aperte, papel branco, tudo a gente faz aqui. O que é lixo para alguns vira fonte de renda para outros. Na cooperativa trabalham cerca de 200 pessoas. Todos tiram daqui o sustento da família. Não é só pelo dinheiro que a gente tira daqui para a gente tirar nosso autossustento, né? Mas sim pelo meio ambiente, pelas ruas, pela cidade ficar limpa. E nosso trabalho tinha que ser um pouco mais reconhecido. Segundo o levantamento do IPEA, existem hoje no país entre 400 e 600 mil catadores de recicláveis. 10% participam de alguma cooperativa. A maioria trabalha em condições precárias, principalmente em lixões. E os rendimentos não passam de um salário mínimo. Para chegar à valorização tão desejada pela catadora Domingas, o estudo aponta que há um longo caminho. Por isso, a recomendação é que eles se organizem. Formalização das cooperativas, o maior número de cooperativas e um maior estímulo que esses catadores sejam cooperativados, simultaneamente ao maior fortalecimento da estrutura, da infraestrutura técnica e tecnológica das cooperativas. O estudo do IPEA também mostrou que a coleta seletiva no país cresceu 120% de 2000 a 2008, em especial nas regiões sul e sudeste. Mas a prática é uma realidade em apenas 18% dos municípios brasileiros. Outro desafio apontado é o que fazer com o lixo depois de coletado. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina o fim dos lixões até 2014. Uma meta ambiciosa que não é fácil de ser alcançada a curto prazo. Uma das saídas apontadas é investir em consórcios intermunicipais, onde as prefeituras se unem para construir aterros sanitários. Desde o princípio, o município se envolva na elaboração do plano, na construção do lixão, claro, com repasse de recursos federais. Mais de 4 mil municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Então, exigem realmente uma articulação regional para que se trabalhe. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri